Auditório lotado para um dos encontros mais importantes do ano para a educação. O Gestão que Transforma 2024 reuniu 1.110 gestores. Vão ser dois dias para discutir os problemas, analisar os cases de sucesso, avaliar o desempenho das regionais e o principal, traçar metas para o ano letivo. Um momento muito importante, um encontro presencial, para que a gente tenha o contato com os nossos gestores, que é quem faz a diferença da educação, do ensino e aprendizagem nas escolas e em sala de aula. Painéis e palestras sobre educação transformadora, gestão e qualidade de ensino, também fazem parte da programação. A meta do governo do estado para 2024 é aumentar o número de escolas em tempo integral. 151 vão ser implementadas. Isso vai elevar o número de escolas profissionalizantes do estado para 351. Outra meta importante é o envio de estudantes piauienses para o intercâmbio nos Estados Unidos. O número de alunos matriculados este ano já superou a meta, 220 mil. Em 2024, a grande mudança é o avançado do tempo integral com educação técnica e profissional, seguindo as orientações do plano de governo do governador Rafael Fonteles. Nós estamos implementando esse ano 151 novas escolas de tempo integral e todas elas ofertando educação profissional e tecnológica. E muito importante, essa educação profissional e tecnológica alinhada às vocações produtivas do diferente território do estado do Piauí. Este ano, o governo vai implantar o programa Gestão da Aprendizagem com as diretrizes para as superintendências regionais. Vão participar 640 gestores de 21 gerências. O governador Rafael Fonteles falou do aprimoramento da educação no Piauí e no cumprimento das metas estabelecidas. A gente tem ficado realmente muito impressionado com o entusiasmo da comunidade escolar, da nossa equipe, então isso está certamente lá se refletir nos melhores indicadores educacionais. A gente já tem as nossas avaliações internas, mas o que importa mais ainda são as avaliações externas, que é o caso do IDEB, que é o principal índice de referência. Continuamos a expansão da escola de tempo integral, hoje já devemos ser o estado do Brasil com o maior percentual de alunos e de escolas em tempo integral. Claro que muitas dessas escolas ainda precisam passar por esse processo de modernização, reforma, ampliação para ficar adequada, mas isso nada impede da gente já começar o processo de implementação de tempo integral. Rafael Fonteles também falou sobre o reajuste linear para todas as categorias. Em fevereiro a gente vai encaminhar a proposta que entendemos ser possível de reajuste linear para todas as categorias do estado. Todas as categorias receberão o mesmo reajuste percentual, porque todas são importantes.